Deus ofereceu Jesus como sacrifício, como propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Assim, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue, onde temos a redenção, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar num lugar fortíssimo pelo sangue de Jesus. E agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue dele. Se, porém, andarmos na luz, como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Disse Jesus, isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos, para o tendrão de pecados. Ele nos ama e por meio de seu sangue nos libertou. E nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.